E aí, rapaziada? Beleza? Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, vocês já puderam ler na descrição, mas ele é algo em especial. Planejando ir para o ICS em Bogotá, que vai acontecer na Colômbia no mês de abril, eu decidi começar um projeto que muita gente já me perguntou, não foi pouca gente que já perguntou Pô, Rafael, você faz aula, faz coach, acompanhamento, mentoria, chame como você quiser. Mas eu nunca tinha estabelecido um projeto fixo onde eu conseguisse aplicar isso de uma maneira competente e ajudar você, jogador de Yu-Gi-Oh!, pelo menos nos meus conhecimentos, dar um acompanhamento mais a fundo com você, conseguir ajudar você nisso a se tornar um jogador melhor. Mas agora, com essa grande questão que é a viagem para a Colômbia, eu quero fazer isso acontecer. E bom, qualquer ajuda de custos é legal, né? Então eu quero botar a mão na massa e fazer este projeto. O vídeo de hoje é uma série de vídeos que eu quero fazer com um colaborador nosso, alguém que já é membro do canal faz bastante tempo, o Azevedo. Ele foi o selecionado e a ideia é que, por pelo menos um período de tempo, a gente consiga fazer um acompanhamento semanal ou mensal com o Azevedo, que vai ser registrado aqui para o YouTube. Vocês vão sim acabar vendo este vídeo, com vídeos com ele, com uma frequência um pouquinho maior, para acompanhar também, para entender como é que funcionam as aulas, como é que vai funcionar o acompanhamento, sentir a evolução, sentir a melhora dos jogadores envolvidos nesse processo, tá bom? Já me perguntaram em outras vezes se eu fazia isso, nunca me senti confortável em responder que sim, mas agora, bom, se você tem interesse em ter uma aula, ter um grupo de aulas com você, para qual que é a finalidade? Pode ser para se tornar um jogador melhor a longo prazo, pode ser que tenha um torneio em específico que você quer mandar bem, e você quer uma ajuda final? Cara, aqui embaixo estão todas as minhas redes sociais, pode chegar em qualquer uma delas, pode ser Discord, pode ser WhatsApp, Facebook, Instagram, qualquer uma delas, fala comigo e eu acerto isso com você, beleza? Bom, o Azevedo, ele vai conversar aqui daqui a pouco com a gente e tal, então a gente vai poder entender mais ou menos o que está acontecendo, beleza? Então, senhoras e senhores, é isso, sem muito mais enrolação, vamos para essa aula prática, e por favor, se você tem interesse, entre em contato para me ajudar também aí para Bogotá, né? Além disso, não esqueçam de comprar na jairahora.com.br, a loja mais da hora de card games do Brasil, o link deles está tendo na descrição, enquanto no comentário fixado, então vai lá, compra na Jairahora, porque cada real que você coloca lá, ajuda demais esse canal aqui. Então é isso, senhoras e senhores, sem muito mais enrolação, bora para o primeiro vídeo, para a primeira aula desse canal. Bom, Azevedo, dá um oi pro pessoal, né? E aí, galera, beleza? O Azevedo vai ser a nossa cobaia aqui para os vídeos do YouTube, né? Então, numa aula introdutória, uma das coisas que eu acho mais importante é perguntar, Azevedo, se apresenta, fala sobre você, sobre o seu nível no jogo, sobre as suas expectativas, sobre como é que você acha, como é que você se sente e o que você espera melhorar, entender e crescer. Então, vamos lá, eu jogo nosso querido Yu-Gi-Oh! desde 2007, eu fiquei de 2007 a 2013 jogando, deu um hiatozinho aí, voltei na metade do ano passado, eu comecei jogando For Fun, depois eu fui começando a querer jogar mais competitivo, e depois que eu vi que o competitivo estava começando a ficar muito caro, na época eu não tinha muito dinheiro para montar os decks lá, eu falei, não, vou focar na minha carreira aqui, e depois eu vou voltar, agora que eu já estou meio que tranquilo, eu voltei, voltei jogando de Shadow, numa época que Shadow já não funcionava muito, e eu jogo na TCG, né? Então, é só a loja mais competitiva que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, tanto que tem o Daora, o Michel, o Paulo jogam lá às vezes, e é meio difícil fazer top lá, então, a princípio, o que eu quero é conseguir alcançar alguns tops, já consegui fazer uns dois top oitos lá já, mas eu quero ganhar mesmo. Meu nível, depois que eu voltei a jogar, porque eu fui lembrando das coisas, está para o intermediário, assim, eu sei fazer as coisas, eu sei dar algumas interações, mas às vezes, por falta de atenção, eu faço umas cagadas, e é por esse ponto aí que eu preciso dar uma olhada e pensar um pouco. E na hora do deck build, antigamente eu conseguia fazer um deck build muito que ia até legalzinho, mas depois que o jogo mudou muito, eu fico meio perdido, tem deck que eu praticamente não sei o que faz, antigamente era muito mais fácil, porque tinha poucos decks no método, mas hoje, como o método está muito diversificado, eu fico meio perdido nessa... fazer side-in, side-out, às vezes eu faço um side-in de umas paradas que não precisa, e tiro umas paradas que seriam melhor, mas é isso mesmo, tem que só dar aqueles ajustes finos para o passado intermediário para o nível mais avançado, e começar a ganhar mais coisas e tudo mais. E o que você falou, na verdade, é interessante, porque essa é uma questão que acontece com muitos jogadores de Yu-Gi-Oh!, que é estar naquele linear muito pequeno entre o cara que está topando o local e o cara que vai ganhar as locais, é um intermediário que é uma linha muito tênue e muito tênue, e eu espero poder te ajudar hoje com isso, vamos fazer um direcionamento para isso. Tá, a gente já entendeu mais ou menos o seu nível, você está familiarizado com todas as mecânicas do jogo, que é ótimo, você sabe Exceed, Syncro, Link, isso já é um primeiro passo excelente, você está familiarizado com essas coisas. Noções de matemática, eu percebi pelo seu deck build que você tem algumas delas, mas agora eu vou passar aqui para outra tela, que é o deck que você mandou para a gente, beleza? Está aqui na tela, eu vou fazer um screen share para você, e basicamente o deck que a galera está vendo aqui, que você mostrou para nós, é o Small Bird, né? O Tribrigade, Lirilusk e DPE. Me explica, para começar, por que é esse deck? Quais são as opções, o que passou pela sua cabeça para você chegar nesses níveis? Então, vamos lá. Por que esse deck? Porque eu fiquei viúva do Burred Up, né? Que ficou rodando no último formato aí durante um bom tempo, graças ao Cimorgue. E... Eram as cartas que eu tinha, no momento eu não estou com muita condição para poder investir em um deck muito mais caro, tipo um base de um funderizo da vida, para poder ficar jogando, até porque eu... Dessa história tu já sabe, eu mudei faz pouco tempo, e eu não estou conseguindo investir, e essas são as cartas que eu tenho disponíveis para eu usar. A Droplet que está aí, é emprestada, de um amigo meu, e todo o resto eu tenho. O DPE eu consegui pegar recentemente, foi passando no cartão a perda de vista, e eu estava vendo que tinha muita gente lá fora que já estava começando a pensar nesse tipo, inclusive recentemente, a galera tem começado a usar mais, tem começado a fazer uns top 4 bem maneiro com esse deck. E... O deck build está padrão mesmo de 3 Brigade, né? Eu estava jogando com o Melf nesse meio tempo, antes de escolher esse daí, então vai ser os 3 Queras, os 3 Nerval, 2 Kits, porque eu vi que eu precisava de mais um espaço para botar tech, e esse deck me proporciona fazer isso. Os 2 Queras é padrão, e uma Revolts, porque a Revolts é a carta que você não quer ver na sua mão de jeito nenhum comprando, só buscando. O combo DPE, que é, porra, uma das mecanismas mais absurdas do jogo, depois do Brave Token. E... o espaço da... da Hand Trap, né? Eu pensei em colocar a Hand Trap mais focada aqui para o local, né? Que é um local que é bem... bem competitivo mesmo, mas às vezes tem uns Ruggies chatinhos para cacete, tem uns Zeldas malucos, tem uns Sky Strike, que a gente precisa lidar, uns Alistar, e também tem... tem... todas a gente... Hand Trap de alto impacto, né? Que são por... o Nibiru, o Gama, que sempre resolve alguns problemas, e geralmente quando você dá eles, você consegue ganhar muito jogo. Entendi, é válido. Então, para a sua local, antes de a gente começar a discutir algumas ratios aqui, por exemplo, eu vi algumas listas recentemente que estão cortando o Queras, cortando o Kit, mas antes de começar a discutir isso, eu acho que um dos conceitos mais importantes que a gente precisa passar é pelo conceito de Metacall. Eu vou abrir aqui uma página em branco, um Don't Pad, e a gente vai usar dele para fazer basicamente anotar. Eu quero saber de você, para a sua local, quais são as suas maiores preocupações. Para a sua local, o que você está realmente muito preocupado em jogar contra? Cara, tem muito deck que eu consigo ganhar no braço, até porque existem dois níveis de jogadores na loja e... Não, não, né? Três, vamos botar assim. Tem uns malucos que estão jogando há muito tempo, são competitivos para cacete, então são os que geralmente estão no top. Tem uns malucos intermediários que estão ali quase chegando no top, que é onde eu me encaixo, e tem a galera que vai lá para jogar um Forfãozão e vai com um deck de um Numeron, tipo, deck de Trap, de Alter Gachos, por isso assim. Essa galera que está jogando por um Forfãozão, eu acho que para uma questão, para a sua expectativa jogando, a gente deixa eles meio que de lado e tenta ganhar deles de tabela no side deck, né? Não, tem. Justamente, são esses caras que eu consigo ganhar no braço de boa, porque são os caras que geralmente não prestam muita atenção no que estão jogando, às vezes fico conversando com a galera e, porra, geralmente quando a gente quer topar, fazer uns créditos na loja, a gente está querendo focar ali e, porra, esse a gente dá para ganhar no braço, às vezes por descuido do cara. Mas, geralmente, tem muito deck de Trap lá, então assim, no side, se você for olhar aí, eu já tenho algumas coisas para poder remover isso. E... Eu não tenho as Lightning Storm, que seriam ótimas, que resolveria boa parte dos meus problemas, mas eu coloquei a Twin, porque eu vi que o número de PK caiu muito e os decks de Eldritch que estão rodando lá não estão usando o Heavy Sky Prison, então assim, dá para voltar a usar a Twin. Lá tem a galera tentando inventar uns decks, fazendo um set sem o Eldritch, então fica umas coisas meio esquisitas. Tem Dryton, que é do Augusto, que fez o top 16 no YCS, né? E, pô, ele está jogando o fino do fino, está maravilhoso. Tem rodado alguns trib gates também, tirando o meu, tem mais dois. Tem o Flanderise, mas o Flanderise, no side você consegue ver que já dá para pegar. Tem Droll, tem Lancet, então são cartas que você já consegue resolver e, pô, tem Impermanence também no main. O Sky Strike, como é o side atual? Eu consigo pegar ele, então assim, é de boa. mais o quê? Ah, às vezes aparecem os Dragon Link lá também, então assim, são decks muito variados, mas que dá para a gente, alguns ganhar no braço, como eu te falei, e outros é mais questão do side mesmo. A primeira coisa interessante de se pontuar é que não tem Brave Token, né? Isso é interessantíssimo. Isso deixa o mundo bem mais bonito para você. Não, mas tem. Tem, tem. Isso que eu esqueci de falar. Esse Cybers que eu falei, ele tem Brave Token, esse final de semana eu enfrentei um PK com o Brave Token no mensal passado. Teve um Prank Kids com o Brave Token, então assim, depende muito da galera. Não é tão grande a quantidade de Brave Token que nem rola em São Paulo ou ir lá fora, mas assim, geralmente os jogadores bons estão com eles na mão, sabe? é o Daora que está, é o Aquino, geralmente são essa galerinha aí que estão jogando e tem também uma galerinha que está jogando de DDD, mas ele só viu um só, então nem é tão problemático assim. Uma coisa que eu acho interessante para esse seu Metacal que você fez é porque eu acho especialmente o Nibiru muito ineficiente para esse seu main deck, cara. Pensando aqui, olha para esses decks aqui, quantos dele você realmente quer ver o Nibiru na sua open hand? 100% das vezes. Você fala de meu Deus do céu, eu quero muito. Eu acho que você já começou por um caminho bom aqui que foi começar a cortar esses Nibiru. Eu acho que eu ainda iria além e não jogaria de main deck Nibiru. Porque assim, vê se faz sentido para você, tá bom? Eu quero saber a sua opinião se faz sentido. Por mais que esse Cyber C, esse Cyber C do 7, ele perca legal para o Nibiru, ele ainda é muito afetado pelo Impermanence, pelo Gama, pelo Barry, pelo Droplet, o Ash, um pouco menos de fato, mais malefícios da vida, acontece. Agora, o Nibiru em si, que é muito bom contra ele, tende a não ser tão eficiente contra o Drytron, ok? Que o Drytron pode não fazer a play de laranjinha, beleza? Mas o deck tende a ter uma resiliência legal e a maior parte dos decks do formato, até os de Brave Token, eles são feitos para não tomar esse Nibiru ou se tomarem, continuarem jogando a partir de alguma coisa, entendeu? Então, por que você está com esse Nibiru de main deck? Quero saber a sua motivação para estar com esse Nibiru de main deck. Assim, lá na minha local ela é 880, se não tem deck de combo, são decks que tem os Brave Token, então assim, antigamente, no formato anterior, o Nibiru era uma carta absurda, que continuava fazendo muita coisa e nesse formato, pensando lá, por ter muito Bran Kids às vezes, que, assim, geralmente são 3 Bran Kids que rodam lá e geralmente esse Bran Kids está na mão de um cara muito bom. Então, o Bran Kids consegue jogar por cima disso, o Nibiru consegue fazer uma coisa bem efetiva. O Dragon Link eu não digo tanto, assim, funciona também, claro, depende de como você vai dar ele, mas não é uma coisa derradeira e tem muita gente que está usando o combo de Aurora Don em decks estranhos. Mas os combos de Aurora Don, eles, teoricamente, eles acontecem junto com uma proteção, na maior parte das vezes, né? Tipo, nunca é só o Aurora Don, é sempre Aurora Don plus um Flordilis, um Herald, então, eu fico meio me questionando realmente em relação à eficiência desse Nibiru, porque uma coisa que você falou que é importante é o seguinte, apesar de ter todos esses decks aqui da tela, o Prankids, você destacou que o Prankids e o Drytron são dois decks pilotados por jogadores muito bons, assim como os decks de Brevitoken também são pilotados por jogadores muito bons. Então, mais do que qualquer outro deck aqui, uma coisa que você para nível local precisa pensar é que você precisa pensar, pô, nessa minha local aqui, quem são meus oponentes? Os seus oponentes são os Trivigades que vão cair, vão jogar mal de qualquer forma, ou os seus oponentes são os jogadores bons que estão sempre topando, e aí é contra eles que você tem que cair pro pau, entendeu? Só que de qualquer forma, eu ainda acho que apesar do Nibiru ser eficiente contra o Prankids, como isso te deixa confortável em relação ao resto? Porque a grande questão é que, contra o deck de Beltrano, ele tem um combo de Aurora Don ali, mas cara, esse combo de Aurora Don ele morre tanto pro Maesh no Hulk quanto pra qualquer outra coisa. Não é especificamente o Nibiru que faz a diferença ali em que qualquer spot poderia fazer, sacou? Uhum, entendi. É isso que eu quero saber de você, tipo, quanto isso está fazendo a diferença pra você, ter esse Nibiru? Então, esse final de semana, graças a... eu usei esse Nibiru bem duas vezes ou três, se não me engano. E quantas rodadas foram? Foram cinco. Tá. Eu fiquei três de dois nesse final de semana. Foi contra o PK Dragun que o moleque começou com o combo tudo que tinha que combar. Aí na hora que ele fez a Anaconda pra poder fazer o Dragun eu dei o Nibiru e ele só setou a Fog passou então dava pra jogar por cima da Fog contra o Trimelf que o cara começou combando tudo bonitinho e foi lá antes dele fazer a... eu dei o o Nibiru ele passou só com a revolta setada que querendo ou não o Trimelf conseguiu jogar muito mais em volta dele, né? E como eu tenho as passarinhas eu comecei no turno seguinte de passarinha o cara fez o homem removeu o que tinha que remover lá e depois eu consegui jogar com toda a camada de Trimigade fiz o... o meu homem fiz a set que é basicamente o que o meu deck precisa fazer. Isso é outra coisa que me incomoda um pouco nesse deck é o fato de que o Nibiru ele conflita um pouquinho com as passarinhas especialmente contra o Coise e eu acho isso um pouco incômodo especialmente porque esses dois games você ganhou as matches contra o PK e contra o Trimelf? Então, esses foram os dois games que eu perdi Você perdeu as matches Perdi perdi porque o que aconteceu o game 1 eu ganhei das duas partidas não, do PK contra o PK eu ganhei o primeiro tipo foi lavada eu só cheguei fiz o que eu tinha que fazer fiz a 6-code bati com o Nibiru e com meu Deus o Access Code e ganhei turno 2 eu dei hard draw da Destiny Fusion fiz o ele passou meio quebrado lá, meio fodido eu dei eu também tava com a mão horrorosa fiz o o DPE bati passei ele comprou a Red Eyes Fusion fez o o Dragon e daí pra frente só foi a ladeira abaixo que eu não tinha como eu tirar aquele bicho de lá meu deck me abandonou veio completamente horroroso na minha mão veio, sei lá com o Driver todos os Brick que eu não queria ver veio nesse último jogo mas o Game 3 você começou não começou? sim por que que tinha Gummi Driver começando? não, eu falei o Driver por ah, tá ok, ok por ser Brick mas veio a mão certinha que veio veio a Revolts veio o Dasher veio uma Ash e se eu não me engano veio ah, tá veio o Sides veio o Lanceia e mais uma coisa lá que eu não lembro tanto que quando passou pra ele eu dei o Lanceia ele não jogou nada ele só fez uma jogada básica me bateu e passou comprei outra carta era outra Hand Trap que eu não conseguia fazer nada e ele só me ganhou tá, certo vamos lá então vamos por partes você percebe que as duas partidas que você perdeu os Game 1 o Nibiru ele faz a diferença ele faz mas você só precisa de Hand Traps que sejam capazes de reduzir a resiliência do cara vamos tentar tirar esse Nibiru por enquanto? pode ser? sim eu vou limpar aqui o side e tal só pra gente tentar montar alguma coisa do zero até porque uma outra questão que eu ia discutir com você era justamente isso que você falou da consistência do seu deck vamos deixar assim por enquanto você tava antes disso jogando com 3, 6, 9, 10 11, 12 13, 14 15 Techs em 41 cartas contando com o Khaled aqui o nosso amigo de sempre o Hugo Perry vamos lá Hand Trap 15 Hand Trap em 40 cartas a sua chance de comprar uma é de 91% a sua chance de comprar duas é 63 esses números são bons são bons ok sim mas para o Metacal que você tá esperando eu não sei o quão eficiente são essas 15 Hand Trap até porque você tá com 41 cartas na verdade né perdão o que cai muito pouco beleza só que aqui já cai um pouquinho mais entendeu já vai pra 61 que era 63 antes vamos tentar ficar fixo em 40 cartas vamos eu acho que 40 cartas neste deck em específico tem 3 cartas que você não quer comprar essa fileirinha aqui que você não quer ver nem pintada de ouro o que é válido mas eu acho que com 40 cartas de 40 para 41 40 cartas com 3 Bricks só as chances são muito menos pra você se ferrar por conta disso eu acho que é insuficiente pensando nesse aspecto agora uma questão que eu tenho é que com esse Nibiru saindo olha pro seu Metacal Branquides Drytron Cybers pouco Brave Talking pelo que você falou até tem mas tá na mão de jogadores muito bons talvez não seja interessante uma Belly nesse main deck pensando nesses dois decks aqui o Branquides e o Drytron o problema do Branquides contra o Belly contra o Branquides passa a ser o fato de que se o cara tiver um outro Branquides na mão você tá muito lascado muito, 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 muito mas entre nos tantos é difícil você achar alguma coisa que seja ao mesmo tempo eficiente contra todos esses decks aqui você vai precisar em algum ponto escolher os seus inimigos e uma das cartas que melhor faz isso de escolher seus inimigos é o Droplet então a terceira Droplet não tá no alcance agora correto? por enquanto não certo então a gente vai ter que sobreviver com esses dois Droplet mas rodando em 40 cartas eu acho que o mundo fica um pouquinho mais bonito pra gente ficar linear com essa decisão de ter as hand traps aqui e conseguir ver mais vezes nesse Droplet também sim o que você acha pra sua local interessante de main deck pra hand trap eu quero saber de você o que você acha que cola cara eu pensei no Lanceia mas o Lanceia meio que conflita um pouco com o meu deck em si né porque o meu deck é o que toma o Lanceia e perde e passa né sem falar que o Lanceia é fraco contra o Branquides o Lanceia de main deck eu acho ele meio fraco não sei sim sim eu pensei no Droll que o Droll ele pega toda a engine do Brave Token pega o Dryton também que tem que adicionar carta pra caralho na mão o Branquides também o Branquides não tanto mas tem algumas jogadas que ele precisa adicionar carta pra mão e o cara não consegue jogar e também tem o Flanderese e tem eu ia falar do Branquides apesar do Droll não ser a melhor hand trap do mundo contra o Branquides ele é uma das melhores hand traps junto com mais alguma coisa então a gente pode colocar aqui um Droll como opção a questão é que antes disso a gente tava em 41 cartas com 2 Nibiros né sim eu acho que dá pra limar esse deck um pouco mais eu vou até inverter aqui essa ordem esse Khaled porque pra mim esse Khaled sim é uma hand trap em si esse Khaled tá ocupando um espaço aqui que é de tech card tá ligado tem que olhar pra ele como uma tech card a questão é que você chegou a ver a gente conversou sobre a lista do Dberginder do do Burd Up dele na lista dele ele reduz isso ele reduz isso e ele coloca mais uma da amarela uma da azul e uma do Exceed que busca eu quero a sua opinião sobre isso porque que você olhou pra isso e falou não não acho que não vale a pena não é no caso esse deck aí ele foi montado em conjunto com o Mario ele tá 200 anos também jogando esse jogo aí e nos testes que ele fez a gente passou por todas essas camadas que a gente já conversou sobre então assim a jogada do Small Bird no caso seria muito mais pra poder fazer a Ferrigite então assim ele já passou por um monte de camadas de teste relacionadas a isso ah por que que ele não quer ver a amarela nem a azul na mão dele a azul não é tão um problema o problema maior é a amarela justamente pelo fato de ela te travar em XYZ mas é uma carta que você consegue buscar pra fazer um gol em século de fazer o Zeus de uma carta só que pra mim é amarelo nada mais é do que isso é o botão de emergência você faz a espécie dela com mais uma com a verde ou com a marrom a marrom ainda ativa o efeito buscando e depois você só faz um Zeus e já faz a Nightingale bate direto e Zeus assim o cara não tem nem muito pra onde fugir é não vou falar que eu senti falta disso no no semanal que eu joguei até porque eu sei lá fiz das cinco rodadas eu fiz Zeus uma vez e mesmo assim eu tomei interação pra cima dele então ele ele só só não passou e a parte que a gente conversou sobre a lista do The Ben Grinder eu concordo a gente conseguir fazer um volume grande o suficiente pra gente conseguir fazer um homem tranquilamente por exemplo a gente vai fazer lá a nossa agite vai trazer vai fazer o efeito do Nervo vai trazer a Brum vai fazer uma polusa pra três e caso no meio do caminho eu tome alguma interação eu já consigo fazer o o homem tranquilamente tendo volta eu acho interessante porque especialmente eu gosto muito da Starling nesse deck mais do que qualquer outra das duas de main deck eu usaria a Starling de extra deck porque quando você compra uma mão de Turquoise com Cobalto você pode fazer Turquoise e Cobalto Cobalto efeito pega Nervo e beleza linka as duas pro Ferrigite bacana mas na minha concepção se você consegue juntar essas duas fazer uma Starling a Starling pegar um Dedecrow o seu normal summon do Nervo que já ameaça play que o Nervo pode pegar Keras eu acho que você pode é importante que você tenha a escolha se você quer fazer esse caminho ou não mesmo que nem todas as vezes seja mais interessante porque as vezes você começa a tomar um Nibiru um pouquinho mais machucado é muito interessante você ter esse caminho pra Starling sempre acessível no seu extra deck sacou? porque a Starling além dela ameaçar Zeus o efeito dela de dano aconteceu algumas vezes enquanto ela jogava de board up mas o principal desse efeito da Starling é a viabilidade que ela te permite em fazer o Shuregu pra quatro matérias muito simples a partir de dois board ups o que a linha sem a Starling não permite entendeu? eu acho que isso pra mim passa a ser uma questão muito importante porque te ajuda a quebrar campo a Starling sozinha a existência dela no seu extra deck permite sozinho que você tenha acesso a quebrar campo por meio de Zeus ou quebrar campo por meio de Shuregu e ela faz as duas coisas ao mesmo tempo entendeu? é, além de chamar interação e além disso é interessante porque quando você passa a usar Starling e a Amarela mas ok você vai ter que encarar a Amarela como um brick legal válido pra caramba a Amarela passa a ser um brick no seu deck mas essa Starling pegando a Amarela também passa a ser mais agressividade no final das contas essa Starling pegando a Amarela cedo também uma coisa que acontece às vezes que você pega a Amarela no seu turno 1 você comprou uma mão de Turquoise Cobalto e Nerval aí pô sua Cobalto pega um Dedecrow o que vai sobrar pra essa Starling? ah tem que sobrar o que? ah ou outro Nerval pro follow up ou outra Turquoise pro follow up mas qualquer uma dessas jogadas que você faz eu ainda acho válido ter a Starling eu entendo seu ponto em não ter Amarela em não ter Azul mas eu acho que essa Starling precisa entrar em algum lugar justamente por conta dessa agressividade que te permite ter entendeu? aonde você acha que encaixa nessa deck? então conversando com com o Mário também sobre a gente viu que a gente precisa ter dois Link 3 do deck pra gente poder se a gente não conseguir matar o cara na primeira ida pelo menos na volta a gente sabe que a gente consegue sabe? geralmente a gente consegue fazer uma jogada de ah pô eu quero pegar a Revolts pra mão sem fazer cinco sumos vou fazer o efeito do fraque vou pegar a kit pra mão vou fazer a a Brun se for o caso vou juntar as duas no Rugal vou trazer a Revolts vou sentar e vou passar isso é uma jogada que a gente consegue fazer e na volta a gente vai lá e consegue matar o cara mas também tem jogada que tipo do Eagle é absurdo contra a DPE é absurdo ele é impossível de tirar então ele é completamente absurdo contra a DPE completamente absurdo com qualquer outra coisa que faça alvo no cimentel então assim a Skystack chora demais pra pra isso e tu quer o link do eu tô tentando eu tô procurando aqui eu quero eu quero tentar lembrar o que o DBgrinder tirou dessa deck dele eu te mando aqui você tem aqui manda pra mim por favor pelo Discord eu quero tentar lembrar o que ele tirou do extra deck dele até só pra gente conseguir nem que eu não é que eu vou fazer isso como uma verdade absoluta eu só quero tentar lembrar o que ele tirou eu tenho a lista dele aqui só eu quero só pode continuar seu argumento só que eu tenho que eu procurar aqui pra tentar lembrar o que ele tirou pra gente poder puxar a discussão a partir disso porque ele é um jogador bom ele é um jogador relevante então ainda vale a pena a gente dar no mínimo uma olhadinha com certeza a lista dele não usa o Doom Eagle é isso que ele não tá usando eu acho esse Doom Eagle problemático de tirar então assim pra eu poder tirar o Doom Eagle tem que ter uma carta equivalentemente igual em relação a efeitos mas peraí aí volta no nosso ponto a gente tá tirando o Doom Eagle acho que eu consigo entender a lógica por trás de tirar esse Doom Eagle porque a gente tá tirando esse Doom Eagle na verdade pra colocar uma Starling que é 100% acesso ao D.D. Crow e é mais agressividade entendeu? se esse Doom Eagle ele é mais acesso se esse Doom Eagle ou se esse D.D. Crow ambos são acesso à agressividade a questão é que a longo prazo eu acredito que a Starling ela vai te beneficiar mais do que a do que o Doom Eagle porque é o que eu falei a Starling ameaça a Zeus ameaça a Zeus enquanto gera vantagem e qualquer coisa deu errado você ainda pode só pegar a follow-up de Turquoise pra volta com ela ela gera um arde a mais que eu acho importante e não é porque você tem a Starling no extra que você é obrigado a fazer ela se você achar mais seguro tu só faz a play de Ferrigite que faz menos Summon a play de Ferrigite joga ao redor de Nibiru o que é legal então fica a seu critério toda vez você tem que olhar e pensar apoiar aqui o que eu faço mas ter esse DD Crow mais acessível pra mim é bem bacana então vamos testar tipo uma semaninha um semanal aí você testa os dois e fala putz cara Starling não colou tal e aí pro futuro a gente pensa o que pode ter dado certo o que pode ter dado errado a partir daí beleza isso isso vai colocar azul ou amarelo eu acho que não precisa os seus argumentos são muito fortes porque não usaremos as duas eu gosto dos argumentos eu acho dos argumentos muito competentes pra por que não usar eu não tô aqui pra te convencer a fazer uma lista do meu jeito só que eu tô aqui pra ouvir seus argumentos e tal e falar vamos testar umas coisas aqui e ali esse do Eagle a gente deixa ele muito em aberto agora esse argumento do azul e do amarelo eu acho que tá beleza agora kit Keras olha o que eu falar é que pode ser estranho mas eu não gosto tanto assim desse segundo Keras como eu já gostei anteriormente como a consistência do seu deck é extremamente um limitante eu tô ficando preocupado com quantas vezes esse Keras vai te atrapalhar sim eu acho que ao invés de usar esse Keras a gente pode trocar por Extenders propriamente ou por defesas em si esse segundo Keras agora essa kit ela é um pouquinho mais delicada porque ela é uma pseudo consistência saca ela é uma carta que teoricamente ela tá te fazendo jogar agora quantas vezes uma mão de kit joga pra cima de handtrap competentemente tipo a questão aqui não é nem questão ah cara putz comprei essa kit essa segunda kit de hard draw e dei normal summon dela fiz um almirage e esse meu almirage virou vantagem a questão aqui é quando esse kit vira Keras por exemplo quantas vezes esse seu Keras não toma nada quantas vezes no meio do caminho não acontece nada entendeu isso não é mesmo eu acredito que seja muito 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 pequena a vantagem que a kit que essa kit te dá e eu na maioria das vezes em uma mão que eu Rafael vejo uma mão que tem assim putz tem que escolher você quer ter nessa sua mão uma kit ou uma handtrap o que você escolheria normalmente uma handtrap porque a handtrap vai parar o cara proativamente entendeu sim teve caso e eu tava jogando com três no final de semana de vir duas kits na mão e tipo uma defesa aí é aquele momento que eu paro e falo puta merda isso aqui não podia ser uma handtrap pra aparecer esse maluco agora essa kit ela é tão sensível pra handtrap né eu acho essa kit tão sensível tão fraquinha pra handtrap que me deixa sei lá maluco o problema do board up agora é que ele tem pouca carta que faz combar né se você for ver tem três a única one card de combo que você tem aqui é o fractal né isso é meio triste mas o seu deck como ele não tem múltiplos one card de combo a sua única maneira de ganhar o jogo agora é segurando a onda e batendo legal entendeu sim teve caso de eu tomar interação e tipo ah tô com a com a verde e com qualquer tribuguete que eu consegui fazer espécie de um terredor na anaconda e dp e foi dp que carregou o jogo inteiro sabe e é isso que o small bird na minha concepção tem que fazer agora ele tem que fazer pequenas trocas e com essas pequenas trocas ele vai ficando grande 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 fazer o que não é o mundo ideal mas acontece é comparado com o poder uma coisa que eu demorei pra poder pegar com esse deck do jeito que ele tá agora foi justamente isso que pô eu acostumei com o burn up pá 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 aquele campo maravilhoso lindo com pô um mini negate um f0 bounce pra cacete e o cara fala um beleza um pra próxima pra ter que jogar com um pouco mais controle um mid hand pô dar interação no lugar certo que antigamente por mais que eu fizesse merda como eu fazia e como eu faço por ainda estar voltando a pegar o ritmo do jogo eu era muito menos punido do que com esse deck com esse deck eu posso fazer algumas besteiras mas as besteiras que eu faço são menores então não é tão punitivo quanto poderia ser sabe ele pode me punir como já me puniu várias vezes mas ele não não é impunitivo que nem o outro o outro era eu podia fazer a mesma jogada com cinco jeitos diferentes e no final tinha o mesmo campo esse deck aqui ele é muito mais fraco em nível de poder ele vai ter que reduzir o nível de poder que ele acessa pra ir jogando na moralzinha é só você ver cara que o teto dele é muito baixo então por ele ter um teto muito baixo eu preciso fazer interações bem precisas pra eu conseguir com o meu teto baixo matar o cara meu teto baixo eu quero fazer um access code um homem e matar o cara mas é isso que o meu deck faz e acabou sabe e não tem muito segredo no final das contas o seu deck ele tem que fazer isso assumir esse papel de responsabilidade dele pra mim é o mais legal e aí é que entra a nossa maior questão essas hand traps que saíram todas elas essas cartas que saíram todas kit o que era eles não te ajudavam a chegar nesse estágio não enxergo assim pelo menos até porque você nem tem winged bicho suficiente pra ficar comprando em compensação eu acho que a gente pode aumentar aqui a quantidade de draw and lock e ficar assim meio confortável nessas 40 cartas entendeu porque 40 eu gosto acho que um deck que exige muito que você fique fechadinho nas 40 cartas é o bird eu acho que o bird te exige muito que você fique assim meio locado nessas 40 cartas por mais infeliz que isso seja é uma deficiência do deck em si que é meio incorrigível porque como ele é um pouquinho mais fraco você acaba passando uns venenos meio grande por conta disso então eu vou te pedir ao longo da semana que a gente vá testando esse main deck e esse extra deck ao longo da semana tal aí você depois me fala na semana que vem você me fala ó peraí na minha local aconteceu tal 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 coisa aí não foi tão interessante ou na minha local tá acontecendo tal movimento aí não é interessante é eu vou começar a anotar mais as minhas metidas quando acabar a partida ver se eu anoto as partes onde eu errei porque que eu perdi principalmente nas partidas que eu perder né que eu vou ver meio que anotar onde que eu fiz a besteira pra poder ir lá e falar pô fiz merda assim 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 meu campo era desse jeito o que que você acha que eu poderia ter feito pra poder não ter passado por isso jogar um pouco jogar gravado jogar em dueling book da vida tal isso ajuda bastante na verdade o que eu acho interessante aqui então é a gente fechar o side deck agora tá você falou da sua preocupação contra decks de trap eu acho que a sua line up de back row removal tava bem certinha na que você mandou era o twin tweester o feather e a última carta era um deixa eu ver red reboot era um reboot isso eu acho que essa linha de 5 tá bem corretinha não acho que tenha espaço pra muito mais até porque geralmente quando eu faço o side out disso eu tiro o combo gama aí já são 4 espaços e tiro mais uma carta que não vai fazer tanto efeito contra o cara então geralmente é uma impermanence ou qualquer outra coisa eu acho que esse impermanence na verdade ele nem chega a sair contra deck de trap não agora que tem o draw pelo menos porque esse impermanence pelo menos tem a questão da coluna eu acho que esse draw precisa sair desesperadamente contra deck de trap agora tem um draw pode crer esses decks de trap muitas vezes a resiliência deles vai ser dando normal o summon de um inspector border então eu sou um pouco receoso sim em tirar esses negates de monstro contra esses decks entendeu é um receio meu agora uma coisa que eu acho que pode vir fazer falta nesse seu deck são cartas pra ir primeiro por exemplo no bird up antigo todo bird up tinha 3 feather storm e todo bird up tinha imperial order por quê? pra tirar as 4 aqui do combo gama o que você acha dessa questão de cartas hard going first? porque você sabe que toda vez todo jogo que você começar você precisa tirar essas 4 você tá fora de cogitação todo side in side out que você fizer tem que ser pensando que isso aqui vai sair e aí é que tá quando você vai primeiro contra um deck de trap você tem que fazer um side in de 7 cartas sim então 7 cartas tem que fazer alguma coisa e pra ajudar nesse side in de 7 cartas eu acho que não precisa de cartas específicas pra ir primeiro você só precisa ser genérico o suficiente pra ir bem do segundo agora o que eu acho que pode colar legal indo o segundo é o Mystic Mine olhando pros decks que você falou ok, o Mystic Mine não pega legal o Brave Token e ele não tende a pegar legal o Prankids na maior parte das vezes porque os decks conseguem fugir não sei o que mas tem um ponto em relação a isso que é você sempre tem um acesso aos Zeus no seu Sera Deck sim o Bird Up antigo você lembra você jogou o Sera você ativa o Mystic Mine faz o Zeus passa pro cara na end phase dele você dá o Zeus limpa o campo e é nóis ganhamos inclusive no 3x3 eu fiz isso eu me achei um Deus tá ligado o cara me romete o cara foi fez o que tinha que fazer peguei a interação do Apex dele aí eu beleza o Mystic Mine pode ir aí pra ter a mão se arrumar direito eu fui lá e fiz exatamente isso bati fiz Zeus passei pro maluco o maluco voltou pra mim na end dele limpei o campo e só fiz o que tinha que fazer e matei o cara é especialmente pós-side contra o Prank Kids da vida o deck out não é uma opção tão ruim porque contra o Prank Kids você coloca esse Twin Twister entendeu esse Twin Twister entra muito contra o Prank Kids então se você tiver um Mystic Mine com o Twin Twister não é pouca coisa e é interessante porque você começa a dar esse Twin Twister em Pranks então você consegue alinhar o seu gameplay da maneira que você achar mais conveniente então você acha vamos testar os 3 Mystic Mines você acha que eles estão acessíveis pra você isso eu tenho ótimo vou colocar 3 aqui de side porque eu acho que esse Mystic Mine ele ajuda o seu side até contra o deck de trap eu acho ele mais eficiente que o draw por mais que ah Rafael mas do Eldlitch ele tem conquistador e tal a questão é que esse Mystic Mine que não tá aí não está aí pro deck de trap não estamos colocando esse Mystic Mine por conta do deck de trap ele é mais eficiente que o draw e ele faz uma coisa muito importante que é comprar tempo pra você sim quando você compra esse tempo com o Mystic Mine você tem mais tempo pra você acessar as cartas que você realmente precisa que são cartas que vão te fazer ganhar jogo Twin Twister ou o Feather Duster ou o Red Reboot você não vai ganhar o jogo de deck de trap virando um Mystic Mine mas você vai comprar tempo e tempo te ajuda a ganhar esses jogos entendeu e muito mais do que um draw lock jamais ajudaria e é muito interessante porque aí você não precisa necessariamente putz cara vou colocar o Mystic Mine no primeiro que droga que lixo mil vezes melhor que o draw lock mil vezes e você não precisa sacrificar no seu side um espaço pra uma carta hard going first tipo um judge o advent da vida eu não acho que ele é eficiente o bastante pra isso o Mystic Mine ele é meio coringa pra essas coisas entendeu então sobre essas cartas do going first na build que o Mario fez pra ele no caso ele colocou 3 Sanctum e a foice você não acha que esse Sanctum foice ele na maior parte das vezes ele acaba caindo em redundância eu acho que o seu deck ele já é uma das maiores punições pro board up é o droplet entendeu então eu acho que isso acaba caindo um pouquinho em redundância e se você quisesse jogar com um deck que faz DPE e Cypher eu acho que a gente tá no deck errado aqui entendeu eu acho que nesse deck em específico você não precisa melhorar seu going first isso é uma coisa rara isso é uma coisa que não acontece toda vez mas alguns decks em específico não precisam melhorar seu ir primeiro por exemplo o PK eu não acho que o PK precise melhorar seu ir primeiro eu não acho que você precise no side do PK colocar uma hard floodgate nesse peak porque é o que o Sanctum é uma hard floodgate no fundo no fundo no primeiro começando com o Fracto não tem nenhuma interrupção eu passo com a Polusa para 3 e um Revolte se tudo dando certo até quando é DL se for o caso ou dependendo do Contra eu tô indo também por exemplo vai ter muito caso que eu vou deixar de fazer a Polusa para fazer o DPE quando é DPE só para isso é bem plausível sim eu não acho que o caminho esteja errado pensando nesse aspecto do Mystic Mine e tal eu acho que você não precisa de cartas que sejam necessariamente muito fortes para ir primeiro eu acho que o seu deck por si só ele não quer ser muito forte indo primeiro porque do que adianta você ter o Judgment ali ver o cara jogando sambando na sua cara e você ter um Judgment ali para parar o cara mas se você tomar um Veiler no seu normal Summon de um Tri Brigade você não aplica a pressão e volta tudo para o cara entendeu agora uma outra coisa para o Side Deck é que a gente precisa pensar nesses 4 spots para fechar o Side o que você acha bom vai ser um pouco estranho mas colocar pelo menos um Token Collector Side porque esse um Token Collector vira 2 com o Foolish é verdade isso é uma questão muito interessante tem alguns decks hoje no Metagame que estão usando o Foolish Bullion de main deck e esses decks incorporam o Token Collector no seu main deck propriamente porque você tem o Token Collector acessível para o jogado entendeu eu queria muito que eu fazia caber aqui 3 Token Collector nesse site mas acho que não vai caber para suas necessidades porque você vai ter que em algum momento descer o Token Collector que ele é um monstro plus um Extender do segundo entendeu que é legal bacaninha Anaconda legal mas para esse metagame aqui eu acho que eu concordo com você no que você falou do Lanceia que é uma que você vinha falando com bastante gosto há um tempinho né sim sim para esse metagame esse Lanceia aqui ele tem nome e sobrenome que é entrar no lugar desse draw porque toda matchup que o Lanceia é bom o draw é ruim com exceção do dragão que o dragão os dois são bons legal mas tem o Flanderiz também é o Flanderiz também eu esqueci de marcar o Flander aqui mas por exemplo contra o 3 Brigade mil vezes o Lanceia do que o draw contra o Cybersi talvez fosse mais interessante a gente ter acesso a esse Token Collector mas quanto você realmente quer esse Token Collector entendeu porque o Token Collector ele é bom contra o Cybersi e ele só é bom contra o Prankids se o Prankids não souber da existência desse Token Collector sim porém eu acho que esse deck tá ignorando um pouquinho demais esses Brave Tokens pensando aqui será que o correto não é fazer um 2-2 aqui o que você acha você podia tirar um fazer dois da Mine e botar mais um Token Collector não deck size hand size 6 que é o Mystic Mine a gente vai ter 1 pra 5 e 2 ah é 2 aqui você vai ter com 2 Mystic Mines você compra essa Mystic Mine em 28% dos jogos com 3 você passa a comprar ela em 40% dos jogos entendi eu acho que o Mystic Mine ele tem que ser 3 ou 0 em compensação o Lanceia vai de você esse spot aqui ele é disputado justamente por isso eu preciso saber de você o que te deixa mais assustado o que te assusta mais aqui neste momento são os decks que o Brave Tokens o Cybers o deck de Aurora Don que você falou é porque esse Cybers ele já está muito coberto pelo Nibiru de fato a maior parte desses decks eles já são muito cobertos pelo Nibiru o Prankids o Nibiru te cobre o Cybers o Nibiru te cobre então você estaria tendo Hand Traps redundantes o problema são esses Brave Tokens Sword Souls da vida Brave Tokens todos os decks é muito engraçado que a maior parte dos decks de Brave Tokens agora eles usam o Brave Tokens que faz Tokens e ainda usam o Aurora Don ou o Sword Soul com cartas assim sim o que você acha? vale a pena pra você aqui é uma questão de você Azevedo você quer sacrificar esse lance aí aqui ele cobre outras matchups que você está um pouquinho mais prejudicado tipo PK sem Brave Tokens ele cobre ele cobre o Trib Brigade ele cobre o Dragão você prefere fazer um side deck mais seguro pra cobrir mais opções ou você prefere fazer um side deck mais over? acho que eu prefiro fazer mais seguro tá bom ok então a gente fecha essa deck list aqui tá a gente testa ela ao longo da semana e pra semana que vem você medir seus achismos pode ser? beleza uma coisa antes da gente antes da gente fechar nós estamos nos encaminhando aqui para os nossos 15 minutos finais é vamos tentar decidir aqui um plano de side deck eita mãozinha boa eu nem olhei vamos fazer um plano aqui de side deck quando você está indo primeiro independentemente do deck que você está jogando contra as prioridades a sair são essas quatro cartas sim depois disso vamos lá contra vamos fazer um exemplo do que você mostrou aqui você está indo contra um prank o que você faria? colocaria os Nibirus e colocaria o Tolkien Collector no caso você mexer indo primeiro contra o Prankids você mexeria em mais alguma coisa? tiraria os DRAWs e colocaria os Twin será que o DRAW é o que mais tem que ser prioridade para sair aqui? porque eu enxergo diferente eu enxergo que tem que sair aqui é o Impermanence velho pode crer pode crer eu acho que esse Impermanence aqui ele precisa sair isso tem uma coisa contra o Prankids indo primeiro é interessante você não setar esse Droplet velho você deixar esse Droplet na sua mão e não setar ele porque normalmente se o seu Full Combo passou o que vai acontecer é que a galera vai tentar te quebrar na volta entendeu? sim e contra o Prankids por mais bizarro que seja a sua melhor Incondition contra o Prankids é o Zeus o Prankids tem um problema cabulosíssimo com o Zeus cabulosíssimo cabulosíssimo então se você dá um deixa o cara fazer o Battle Butler dele na Summon do Battle Butler você dá um Droplet ou então nem deixa na Draw Phase mesmo já dá ali o seu Droplet pra pra negar o Ball Wall usando a prioridade do turno não esquece que você tem prioridade né sim esse Droplet ele passa a ser maior que esse Impermanence eu acho esse Impermanence ineficiente pra caramba e porque a maior parte dos Side Decks que você vai tomar são coisas que se o seu campo tá estabelecido os Side Decks que você vai tomar normalmente são cartas de Board Wipe entendeu? Legend Storm Evil Match coisas assim que eu acho que um Side Decks indo primeiro contra a Prankids talvez seja alguma coisa mais nesse caminho aqui agora indo segundo o que você faria? contra a Prankids contra a Prankids eu tiraria as Impermanences da mesma forma porque ela é uma carta meio que morta eu acho que esse Nibiru esse Nibiru Impermanence é a primeira coisa mais fácil de se olhar e fazer tipo no susto aham tiraria os Dross e colocaria Mine interessante o Twin Twister eu acho que é uma carta que precisa entrar visto tudo que a gente conversou eu acho que esse Twin porque a questão é que a Pandemonium ela só pode ser ativada na Main Phase 1 então você dá um Twin Twister na Standby eu acho esse Twin Twister na Standby mais eficiente que o Droplets então tirar as Droplets eu vou que não mas ok é uma opinião minha o que você sente não 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 sim é porque nesse ponto de vista eu realmente não tinha visto nesse ponto outra pergunta esse Crow aí contra a Pranquise ele não é tão eficiente assim cara esse Crow ele é um 880 porque vai ter alguns momentos que você vai dar o Crow eu pessoalmente Rafael eu prefiro segurar esse Crow pra dar no alvo do Ball mas isso sempre passa no risco de você ser punido pelo acaso sim eu prefiro segurar isso porque aí o cara vai jogar de acordo com que esse Crow não existisse eu gosto disso eu gosto que esse Crow não exista na cabeça dele mas aí o problema é o seguinte se o cara der Ball algo no Diagono de Fogo você dá o Crow em um deles normalmente você dá o Crow no Diagono porque é o Diagono que você mais quer que acabe sim e o cara tem o Diagono na mão meu Deus do céu meu Deus do Guiô aí é que tá o problema é que no contraponto se você dá o D.D. Crow pra tirar a Pandemônio que é o que ele costuma pegar de mais importante com o Dudu ele pode muito bem a maior parte dos Branquides tá modulada pra jogar a partir de fazer a Anaconda então é Dragon Fusion entendeu sim então é por isso que eu prefiro segurar esse D.D. Crow mas eu não acho ele ineficiente não eu acho que esse side aqui é bem razoável na verdade isso a gente tá indo segundo né isso a gente tá indo segundo indo segundo essa Khaled não funciona muita coisa né você dá o Khaled no Baluol né o Khaled no Baluol é bem grande inclusive eu acho válido é vero esse Rebo já passou pra sua cabeça tirar ele indo pro segundo em algum momento eu só quero saber tô só flutuando ideias não são coisas não nunca pensei não quantas vezes esse Revolte é realmente eficiente no segundo cara geralmente no Grand Game esse Revolte salva pra caralho mas contra quais matchups você quer ter esse Grand Game acho que contra nenhum né o Grand Game geralmente é assim é porque depende de muita coisa se for deck mais de combo que não seja de 60 cartas o Grand Game acaba me ajudando porque o meu deck acabou fazendo mais volume do que o dele concordo mas depende de qual deck que eu tô enfrentando por exemplo eu indo contra o PK o Dragun que eu joguei lá eu indo pro Grand Game e o cemitério dele entochado de bicho talvez eu não faça nada sabe tem deck que você não pode deixar grindar né pois é eu acho que talvez esse Revolte não contra o Prankids mas contra decks como o Drytron por exemplo que você citou é o tipo de carta que você tem que cogitar que saia indo segundo eu não acho nada absurdo você constar tirar esse Revolte indo segundo contra o Drytron entendi mas a gente fez esse side deck como base pro Prankids e tal aí você vai ter que pegar e adaptar esse side deck pra qualquer questão de qual matchup específico você tá jogando contra cada matchup vai ser um caso né é quanto o Drytron vai entrar os Nibiris vai eu acho que o Mine entra também Mine entra também e o que que sai indo segundo sai o foi indo segundo rapaz indo segundo a Revolte sai tiramos uma carta faltam seis cinco isso aí vai ser difícil quanto esse drop é eficiente contra o Drytron na sua opinião na verdade quanto esse Nibiris é eficiente contra o Drytron na sua opinião acho que pouco que até o cara fazer esse até se o Nibiris entrar o cara já tá com laranja na mão então você acha que a gente pode conviver sem esse Nibiris? dá pra conviver e aí a gente coloca e aí a gente coloca esse Misty Mine contra o Drytron o que mais que você acha que dá pra sair daqui? eu não gosto da One for One do segundo porque eu acho ela uma troca muito pesada e o Khaled contra o Drytron do segundo para o laranjinha legal tem todas as negações do resto você ainda toma todo o resto e a ideia é que você nem deixa esse laranjinha entrar então em compensação o deck é um deck que quer fazer combo de quê? qual que é o combo? depende também qual que é o Drytron que você tá jogando contra como é que é normalmente o combo que o Drytron que você joga contra faz? ah, então ele tá jogando com o DPE e tem Barone no extra, né ele tá jogando com o Megalith então geralmente o mais fudido que passe ele passa de DPE a Saif e tudo dando certo ele passa com a Barone também então esse Khaled passa a ser ineficiente porque ele usa o Megalith eu acho que dá pra conviver com esse side out aqui e aí a gente faz contra o Drytron pra fechar então a Match Up contra a Trap ah, tira os Gammas indo primeiro o que você faz? tira os Gammas combo Gamma no caso é as Droplets também não funcionam não é muito eficiente né, o Draw e coloca vamos jogar esse combo pra a gente dar nome aos bois porque todo deck de Trap funciona um pouco diferente contra o Altergat por exemplo você manteria esse Gamma e tal vamos falar que a gente tá jogando aqui contra um Eldritch é um Eldritch Stun colocaria todos os Back Row Removal ali Stun essas troças aí colocaria cara a Mine pode até ser mas não mas acho que o Lanceia contra o o Eldritch é melhor porque não deixa o cara remover as Trap pra poder ter falado esse é um Lanceia que você meio que tem que dar de Shotgun no cara né porque senão você vai tomar extravaguense comprando carta sim, sim exatamente começou o jogo stand-by já dá e o cara não tem o que conseguir fazer agora a questão é a seguinte tem mais dois tem mais um mais um Mine que entra imagino eu porque é muito mais eficiente que o resto fica assim o side deck tem mais alguma coisa que você acha que você queira trocar? penso que não bom, é isso então esse Impermanence aqui é o que eu falei ele eu acho que esse Impermanence se paga pelo efeito de negar Spy Trap eu acredito que ele se paga sim, na coluna agora indo o segundo contra a deck de Trap o 5 é, continua esses 5 aí tira os Drolls penso que também pode tirar essas dropletes aí o que mais? eu tenho uma opinião um pouquinho diferente na verdade deixar as dropletes e colocar o lance eu acho que quando você vai primeiro você tem que ser um pouquinho mais imediatista ah, não tem isso também contra a deck de Trap não adianta ter o Gama contra a gente de segundo não adianta ter o Gama eu acho que você precisa ser um pouquinho mais imediatista porque o deck de Trap os dois decks querem te levar para o late game o seu e o dele mas o deck de Trap ele é feito muito mais para te arrastar para esse late game do que qualquer outro deck que você tem jogando que o seu propriamente então eu tiraria esses Gamas esse Kalid ao invés de tirar esse Droplet porque esse Droplet pelo menos ok nem sempre esse Droplet vai resolver sua vida vai ter várias mãos que você vai tomar o... não vai tomar o Inspector Border vai ter um Droplet ali te olhando mas você não teria esse Droplet te olhando para um Kalid por exemplo se fosse um Gama na mão ainda teria te olhando de qualquer forma entendeu esse Kalid até que é legal que você pode dar um Kalid no Lord mas se chegar num ponto que o cara está dando o Lord da mão descartando meu amigo que desespero e o... a Droplet também consegue cortar o ataque do Lord também então tipo se eu tiver porra late game para a cara já estou removido tudo eu só preciso dar uma porradinha no maluco talvez a Droplet resolva mais tipo batendo com Fractal no Lord outra coisa desse Droplet que você não pode esquecer é o seguinte normal suma um Fractal efeito Bano 4 alguma coisa Impermanence Chain Droplet aí manda ele para o cemitério e o Fractal resolve eu acho que esse Droplet ele é muito eficiente para você tentar altar as cartas que você precisa altar entendeu ele funciona nesse caso aqui muito menos como um Negate de interação mas muito mais para fazer suas cartas passarem entendeu então eu acho que a gente estabeleceu aqui mais ou menos um plano de side deck tá sim com esse plano estabelecido aqui e tal o que eu peço para você daqui para a semana que vem é que joga uns jogos no Deling Book joga uns jogos no seu local testa aqui tudo o que a gente falou putz não gostei de tal coisa tal coisa ou putz mano ficou nossa o Metacal ficou defasado em tal sentido porque eu não tinha um side deck eficiente contra tal deck que apareceu muito na minha local e aí pega uns replays joga bastante Deling Book tira umas horinhas para jogar um Deling Book se você gravar os seus jogos presencialmente jogando é muito útil também não sei como é que funciona lá mas se tiver uma live algum lugar que você pode sentar para jogar e ser gravado pô quanto mais conteúdo melhor a gente sente e assiste tudo bonitinho é lá quando quando está na mesa uma lá é transmitido mas eu estou pensando em fazer isso na rinha chamar os moleques para jogar lá do grupo começar a gravar minha tela e salvando isso pôr no YouTube te mandando funciona também aí a gente consegue tentar entender mais ou menos o que está rolando são treinos direcionados que são bem legais então eu acho que é isso por hoje para semana que vem então é isso temos que testar isso eu preciso que você sente que jogue e fale pô cara tal coisa que pô a kit está me fazendo muita falta o keras está me fazendo muita falta ou cara estava jogando aqui não deu certo o nosso metacall tal carta precisa voltar para a main deck o draw foi horrível um lixo esse tipo de coisa você tem que levar muito em consideração você traz aqui para semana que vem a gente aborda isso e a gente começa a assistir mais a tentar aperfeiçoar mais o technical play beleza para a galera do vídeo agora esse aqui foi uma dinâmica de primeira aula estamos aqui há uma hora gravando deu uma hora agora pouco de gravação do bruto aqui e mais ou menos isso que você pode esperar de uma primeira aula não tem como na primeira aula eu chegar e te dar a fórmula de Bhaskara para você sair jogando um Yu-Gi-Oh! que nem um monstro sagrado ganhar um ISS é um trabalho constante e de dedicação aqui hoje eu entendi o perfil do jogador do Azevedo o que ele espera com o jogo a gente montou acertou o deck dele passamos conceitos de matemática do Yu-Gi-Oh! o Perry passamos conceito de deck build fizemos um side in um side out para o torneio dele se fosse se a sua questão Azevedo fosse uma questão mais urgente que a gente já sabe que não é pelo perfil que você passou a gente teria corrido a gente teria corrido aqui teria dedicado menos tempo a montar o deck teria dedicado mais tempo a tentar ajudar o technical play se é isso que você está tipo preciso agora aprender a jogar com tal deck mano a gente ia sentar aqui e fazer um technical play desgraçado de intenso aí para agora para as próximas a meta é também tentar ver os seus retutados o que deu certo o que deu errado ajeitar o technical play ajeitar não só o technical play da sua parte mas o seu mindset jogando contra um oponente porque uma das coisas que eu pelo menos faço muito é que eu jogo por mim e pelo meu oponente eu vejo o que ele faz e eu começo a maquinar na minha cabeça mas se ele fez isso ele tem tal coisa não sei o que não sei o que e a gente vai treinando e refinando isso entendeu sim sim isso é uma parada que eu preciso treinar e tem outra coisa também de você ter que jogar pelo cara é que eu perdia a partida contra o Melfi porque o cara deu a obedience eu dei as interações certinhas lá para poder parar ele passou com a com a gente e com o Pup no campo só que o Pup era para ser sido destruído na end phase eu esqueci ele também esqueceu e na volta no turno dele eu fui fazendo a minha interação eu deixei ele trazer a calantosa e foi derradeira então poderia ter sido um jogo que eu poderia ganhar tranquilo e perder por não ter prestar atenção sabe eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar para frente como um olhar interessante tá então isso para as próximas semanas a gente vai ficar de olho nessa questão do technical play questão de atenção mesmo e treinar você para sair jogando que nem uma máquina beleza beleza Azevedo muitíssimo obrigado por ter sido nossa cobaia aqui para o YouTube quer falar um último recado para a galera do YouTube cara quero agradecer você quero agradecer o pessoal lá da Rinha lá que parece não mas eu fui o Rei da Rinha passei o Velar e passei o Zizal então assim toma cuidado aí que agora eu vou começar a pegar os ICS também sacanagem da parte agradecer você ao Mário também que está me ajudando com com essa montagem de deck aí vamos ver o que vai dar nesse mensal desse final de semana semana que vem então para a galera do YouTube o Azevedo vai estar de volta ele vai contar para a gente o que deu deixa aqui embaixo suas opiniões tá bom valeu galera senhores essa foi a primeira aula aqui gravada para o canal com o Azevedo eu apliquei aqui alguns conceitos para um jogador que conforme ele mesmo se descreveu se considera um jogador de nível intermediário e ele principalmente ele sabe o que aconteceu e tal ele tem os objetivos dele para local dele legal se você está interessado em tentar descobrir como é que é nós temos um preço promocional para a primeira aula então desce aqui embaixo entre em contato comigo que eu te falo com tudo sobre isso se você quer saber aprender sobre o Master Duel nós podemos fazer também tá é que aqui o Daring Book no caso foi uma adequação para o que ele queria mas se você quiser Master Duel se você quiser qualquer outro tipo de conceito vem com nós tá bom a gente atende qualquer tipo de jogador desde o mais expert que está voltando agora e que entendeu desde o cara que não sabe fazer uma link sumo a gente vai ali nivelando aos poucos e vai levando de uma maneira que fique legal para você que fique proveitoso para você que você consiga aprender legal beleza lembrando que as aulas a primeira aula tem um preço promocional então se você não gostar é menos pior pode ser assim dá uma chance vem me melhorar vem ser melhor no Yu-Gi-Oh beleza muito obrigado para quem assistiu o dia até aqui dá like se inscreve no canal compartilha esse vídeo com seus amigos muito obrigado valeu falou vire membro do canal para ganhar os benefícios muito obrigado aos membros do canal que aparecem agora tchau tchau tchau